A MSU é conhecida por trabalhar com grifes italianas, certo Beppe? Tudo bom? Eee, como está, é? Bem, né, graças. Bom dia, senhora, e volta aqui. Tá, agora, ó, eles trabalham também com grife americano aqui. Quando a pessoa vier aqui, a gente vai mostrar, né? Tudo, doutor. A senhora chega aqui, a senhora sabe que aqui a gente atende cafezinho, papo, vizinho. Um bom papo, é, italiano. Aruma toda pra senhora. Tá, então aqui tem a parte feminina, tem a parte masculina também. Quer ver? Vem entrar aqui um pouquinho. Olha, você vai encontrar, por exemplo, jaquetas Valentino, olha, como essa daqui, tá? Quanto você está fazendo, Beppe? 150. 150 reais. Tá, outro color, azul marino, branca. Tá. A senhora chega. Tradução, tem outras cores, tá? Azul marino, branco, de verdade. Tudo bom. Tá, aqui, olha, essas blusas aqui são italianas, tá? Isso. Olha, gente, super macia, bem gostosa mesmo, viu? Pro dia a dia, né? Lando de verdade, quanto que você faz? 50. 50 reais, tá? Tem outras cores também, 50 reais. Blusinhas. Aqui, ó, camisas. Essas camisas são italianas? Tudo, Aruba, italiana. Então, olha, tanto aqui, como aqui, quanto você faz uma camisa? Das 34 a 40 é o preço. Ah, entre 34 e 40 reais? Entre 34 e 40. Dá um exemplo de uma de 34 aqui. Isso. Essa aqui? Então, essa aqui, 34, tá? A partir de 34, camisa Ferrer. Que mais? Ah, ó, aqui você tem jeans Valentino, você tem Ferrer. Ó, qualquer uma dessas aqui. Posso abrir a Ferrer? Pô, por favor. Ó, dá licença. Quanto? 70 reais. 70 reais? Também o Valentino. Então, tanto o Ferrer como o Valentino, 70 reais. 70 reais. 70 reais. Quanto a calça, 70 reais. Tá, então você viu que eu tô mostrando as grifes italianas, as americanas, eu quero que você venha pra conhecer. Um conjunto como esse, eu tenho opção de cor aqui? Tem, tem. Detalhe, bordado, bordado, tá? Lã fria. Lã fria. Quanto você faz o conjunto? 150. 150. Olha, também. Forrada, né? Forrada, finita, super bom. Ela é linda, ela é italiana. Certo, você encontra também, olha aqui, calça, armani, e vai pra, vamos dar pra gente mais alguma coisa. Ah, deixa eu mostrar aqui, olha, linha masculina você encontra também, tá? Terno. Terno. Você tem blazer, importado, você tem jaqueta. Enfim, uma infinidade de produtos, principalmente numa linha de grifes italianas, olha essa aqui. Isso, isso é italiano. Fazer o quê? Tá? Olha aqui, velho. Eles procuram te fazer um preço bom, é claro que você fala assim, mas eu encontro produtos mais baratos. Encontra. Mas não com essas grifes Valentino, enfim, com as grifes que eles trabalham aqui. Tá, ok? MSU, eles te atendem, inclusive, aos domingos, o endereço é o Oscar Freire 1225, tradução 1225, qual que é o telefone aqui? 8819509, tradução. Tradução 8819509, isso. É na rua Oscar Freire, entre a Rebouça e a Melo Alves. Entre a Rebouça e a Melo Alves. Tá, a gente é aqui esperando você. Agora o tchau, os dois podem dar. Não tem tradução, né? Tchau, tchau.